Olá meu nome é Fabrício e hoje nós vamos falar de NFT. Antes de começar um pequeno disclaimer, esta apresentação pode conter shitcoins. Muito bem, vamos falar de bilhete e do conteúdo desses bilhetes. Bilhete pode ser alguma coisa bem simples que nem um pedaço de papel com um número rabiscado em cima, se você parar para ver uma senha de atendimento na fila do açougue, ela é isso, ou um número de bilhete de rifa ou um ingresso para o circo. Tem casos de bilhetes que podem ser um pouquinho mais elaborados, como a nossa certidão no nascimento, nosso título de eleitor, nossa carteira de motorista. O nosso dinheiro em papel também é um bilhete, um bilhete sem graça e a função do Banco Central é convencer todos os brasileiros de que é verdade esse bilhete. Eu separei cinco objetos aqui do cotidiano, uma senha de fila, um bilhete de rifa, entrada presiológica, documento do carro, uma nota de cinquentão. Cada uma delas aí possui um identificador que representa alguma outra coisa. Eu escolhi esses objetos para poder mostrar uma característica de alguns bilhetes. A fungibilidade. Então, um bem fungível, ele é um que pode ser substituído por outro do mesmo gênero. Se eu pegar uma nota de 20 reais emprestada hoje, eu não preciso devolver a mesma nota com o mesmo número de série quando eu for pagar a minha dívida. Então, dos cinco objetos do slide anterior, dois deles são fugíveis, fungíveis, o dinheiro e a entrada do zoológico e os que sobraram são do segundo grupo e um NFT é um bilhete desse segundo grupo, grupo dos não fungíveis, né? Então, são as coisas mais únicas, assim, que... Vamos ver a definição certinha aqui, ó. A sigla NFT significa Non-Fungible Token. É só isso. Um token aqui no sentido de ficha, bilhete, ticket, certificado, sim. Eu tinha listado anteriormente como fungível a entrada, o ticket da entrada do zoológico, né? Mas se houvesse algum sorteio de brinde com base no número de série do bilhete, por exemplo, ou com base no animal que está impresso no bilhete, né? Então, se, sei lá, esse número aqui fosse importante, esse bilhete aí, ele entraria para aquele segundo grupo e ele passaria a ser um NFT também. Nessa ideia de ficha não fungível, a ficha pode ter um dono, né? Um portador, né? Pode estar com alguém. Então, o token traz um pouco dessa ideia também. Pode ser transferido para outra pessoa, para outro endereço. Então, eu quero pegar esse gancho da posse para falar de posses no mundo dos dados. Vamos falar de posses digitais. O mundo digital, ele é feito de dados e informação. Essa ideia de NFT pode funcionar nesse mundo para representar a posse de alguma coisa rara, única ou pessoal. Eu listei aqui alguns exemplos de coisas que, informalmente, consideramos sermos donos delas, né? Sei lá, um endereço de e-mail, um username num serviço qualquer. Nossa coleção de conquistas, né? No videogame, um ticket para ir em algum evento online, ou, né? Um caso que está representando muito NFT hoje, genes numa coleção de arte generativa. Uma combinação de características que só uma figurinha daquela coleção tem, alguma coisa assim. No mundo digital, representar uma posse dessas é questão de gerenciar uma linha numa planilha de Excel. É uma entrada num banco de dados. Até coloquei aqui uma ilustração de uma coisa bem simples, com três colunas, né? Um ID, um owner e um metadado, alguma coisa assim. Então, por que será que o termo NFT, ele é associado a coisas como Web3, DeFi e Blockchain? Porque, e aí vale aqui deixar uma observação, nada do que está listado aqui é novidade. E nada disso necessariamente precisa de uma distributed app rodando numa blockchain. Por que que existe essa associação, né? Esse hype que associa o termo NFT a coisas ligadas a blockchain? Porque blockchain, convenhamos, é uma péssima escolha, né? É um péssimo banco de dados, ele é lento, ele é caro. Para que usar, optar por usar a solução mais complexa, mais cara, mais propensa a bugs catastróficos? Essa é a pergunta que todo mundo deve se fazer antes de entrar na onda. Ela é a discussão mais importante disso tudo. Eu escrevi um blog post sobre isso, mas não dá para falar disso em 10 minutos. Ao invés disso, então, vamos prosseguir. Porque eu acho que o importante aqui vai ser a demo. Um pouquinho do jargão dessa coisa. O pessoal chama o software que cuida dos tokens de contract ou collection. Criar um token é mint, destruir é burn, editar é transfer, que aí talvez você muda uma característica aqui do owner. Eles podem, às vezes, ter um metadado a mais, tipo a URL da imagem, sei lá. No caso de um gatinho aqui, coloquei o Federal Reserve, imprimindo o dinheiro aqui, porque a gente tem uma função que chama mint, cunhar, uma coisa dessas aí. Então, vamos para a demonstração. Estamos com seis minutos, acho que vai dar tempo. Se eu não enrolar, se eu não me perder nas coisas aqui, peraí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sai do full screen. Então, tem um site aqui de template. Eu já abri porque eu estava testando. Pode sair desse site e fazer tudo de novo. Ó. É claro que eu não vou escrever todas essas linhas. Eu só vou usar um site aqui de wizard. Eu falo algumas características que eu quero no meu contrato. Sei lá. Não, não vou botar isso aqui para ficar mais simples. Beleza. Vou dar um nome para a minha moeda aqui. Um símbolo. E aí, eu acho que vale a pena perder um tempinho aqui. Cada checkbox desse aqui, que eu ligo e desligo, ele importa um script.sol, que é a linguagem Solidity, né? Que é uma linguagem de smart contracts aí, que roda em algumas dessas VMs distribuídas aí. Acho que a gente vai usar ou Ethereum ou rootstock aqui. E aí, eu escolhi as características que eu quero no meu contrato. Eu poderia ter escrito tudo do zero também, mas em 10 minutos não dá. Estamos com 8 minutos. Esse site aqui tem um grande botão compile, que eu apertei. Ele está compilando. Compilou. Por questões de velocidade, eu vou rodar nesse ambiente aqui, que é um ambiente local, só de desenvolvimento, tipo uma block changer zerada, assim. Aí, eu vou escolher o contrato lá que eu subi e vou fazer o deploy. Esse, ó, como é rápido, é uma mentira essa VM aqui, né? Tudo roda quase que instantâneo. Depois, se der tempo, a gente faz um teste um pouquinho mais rápido disso aí. Fiz o deploy do contrato. O que significa ter feito o deploy do contrato? O que significa que, ó, apareceu essa coisa aqui embaixo. Então, agora eu consigo executar as coisas que estão nesse software. Então, eu tenho algumas funções públicas aqui, ó, o safemint, por exemplo. E essa função pública aparece aqui, ó, na interface. Ela recebe um argumento que é address e tudo mais. Então, vamos aproveitar e já usar ela aí. Essa função safemint, ela recebe um argumento que é quem vai ser o dono da recém-criada moeda. Eu vou colocar aqui e apertar o botão para executar. Executou, deu verdinho. Vou executar mais umas cinco vezes aqui. Criei umas cinco, seis moedas, não sei. Posso colocar numa outra função o endereço lá para ver o meu balance, o meu saldo. Tenho seis moedas nesse endereço. E para eu finalizar aqui, dez segundos do demo, eu posso executar só uma função de transfer qualquer. Vou copiar o endereço aqui. Eu vou fazer um safe transfer, deu ruim aqui. To, outro endereço. From, o endereço que tem o saldo. Transact. Invalid big number. Ah, eu tenho que falar um token ID. Eu quero transferir a moeda de ID zero. Deu ruim. Quero transferir a moeda de ID um. Por que que tá dando ruim? Eu não sei algum. Ah, tá. Eu preciso... O from, o remetente aqui, é alguém que não tem saldo, né? Deixa eu colar o endereço certo aqui. Agora sim, a moeda 1 saiu de um lugar para o outro. A moeda 0 saiu de um lugar para o outro. Moeda, token, né? Chama do que quiser. Deu, estourei meu tempo. Beleza? Essa era a demonstração. Como eu estudei o meu tempo, eu vou pular essa outra discussão super importante, que é a do controle das plataformas, que é mais ou menos o assunto desse blog post que eu comentei com vocês. Fala sobre web 1, web 2, web 3. Tenta explicar por que que tem gente usando blockchain para isso, ao invés de um banco de dados normal. O pessoal que está envolvido em web 3, eu separei meio que em três tribos aqui. Meu coração está com essas duas primeiras tribos. Apesar de eu ter mostrado coisas em Solidity e numa stack meio Ethereum, não é a da minha preferência. E eu peço para vocês terem atenção, porque tem golpes, teve pre-mine, tem centralização, e uma boa chance de você apenas ter os mesmos problemas que a web 2 tem. Então, eu gosto mais dessa galera aqui do Bitcoin ou das que nem estão super fanáticos com o blockchain. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Estourei em dois minutos, gente. Estourei em dois minutos, gente.